E aí pessoal do canal, tudo bem? Hoje eu vou estar comentando aqui das primeiras impressões usando o Samsung Galaxy M31 Bom, a primeira delas é a questão da qualidade da câmera Eu fiz um vídeo já testando a câmera traseira desse telefone É uma câmera muito boa, chamou minha atenção A câmera traseira filma em 4K e a câmera frontal também filma em 4K Então isso aqui é um ponto muito importante Principalmente porque a maioria das pessoas que compram celular hoje em dia é para gravar vídeos, tirar fotos Então a câmera é impecável Você que quer um telefone para gravar vídeos para o YouTube ou para tirar fotos E quer pagar entre R$1.000 a R$1.500, esse telefone aqui é para você Outra coisa bacana nesse telefone aqui é a questão do carregador O carregador dele é um carregador rápido, já vem na caixa E carrega seu telefone em 2 horas e pouquinho É muito rápido mesmo se você for comparar com outros telefones Gostei muito desse ponto também Outra coisa, a tela Essa tela AMOLED Quando você coloca um fundo preto Ela não acende os pixels E isso faz com que o telefone economize bateria E também fique mais bonito, mais limpo Eu fiz o teste aqui, como vocês podem ver a tela está apagada Dois cliques na tela, ela acende apenas a região que tem informações O restante fica tudo apagado Então isso você deixa o telefone mais eficiente Outra coisa que eu gostei, ao levantar esse telefone aqui ele automaticamente acende Você não precisa ficar apertando esses botões aqui Que acabam afundando com o tempo Então levantou, ele acendeu Levantou pra cima, ele tem o reconhecimento facial Isso é essencial Eu não gosto de toda hora ficar colocando a mão aqui na parte do sensor Digitando senha Levantou Ele identificou sua face e já era Questão da tela É muita qualidade É umas cores vivas Entendeu? É uma imagem bem nítida Uma imagem que não dói muito os olhos Vou pesquisar aqui algumas fotos rapidinho Se você comparar essa tela AMOLED com as outras telas Você vai ver que as cores são mais vivas Elas são mais Não que seriam mais nítidas Mas eu vejo que as cores aqui são mais chamativas Essa tela aqui é excepcional Ela é uma tela bem grande Ela cobre a parte do telefone inteiro As bordas são bem finas Gostei muito desse ponto também Essa tela aqui Eu não quero voltar pra outra Não quero IPS Não quero retina, nada Por quê? Quando você apaga E quando você acende Os LEDs da região preta Continuam apagados Outro ponto legal aqui Que eu gostei Bateria Pensa numa bateria grande Essa bateria aqui Seis mil miliamperes Essa bateria aqui dura dois dias Acredite se quiser Eu uso pouco telefone, viu? Eu não fico vendo vídeo Não fico jogando Eu uso telefone pro dia a dia Eu uso bastante o GPS aqui E também uso um pouco da câmera Faço pequenos vídeos De cinco minutos no máximo Essa bateria aqui Já tá dois dias sem carregar, viu? Carreguei quando eu peguei Continua 70% Ficou a noite inteira ligado Bom, hoje vai fazer dois dias Na verdade, então Já tá com 70% Eu acho que essa bateria Aguenta três dias É questão da capinha Ele vem sem Você tem que providenciar uma É um telefone muito bonito Não é bom você Deixar sem capinha Inevitável Você tem que comprar O problema dele é a capinha Que você só vai encontrar Capinha transparente Ou capinha preta É muito difícil você achar Outros tipos de capinha, viu? Eu fui atrás em várias lojas E não tem É um telefone que é vendido Só pela internet Mas é um telefone muito bom É vendido só pela internet Pra reduzir custos De logística E por isso justifica O preço ser um pouco mais baixo Do que os outros, tá ok? Enfim, essa foi a avaliação Tô usando esse telefone Há pouco tempo E com o decorrer Da semana Do mês aí Vou tá fazendo vídeo aí De coisas que eu tô gostando E algumas coisas Que eu não tô gostando Nesse telefone, tá ok? Então se inscreve no canal E até o próximo vídeo Obrigado